Música Explorando One Punch Man do capítulo 64, eu sou o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil E nós vamos falar aqui sobre Black Sheer controlar todas as dimensões né Vamos conversar um pouquinho aqui sobre o que foi essa parte completamente ali exclusiva do mangá de One Punch Man Não existe na webcomic essa parte, vamos então discutir e destrinchar um pouco mais desse encontro novamente que Blast apareceu Como eu falei pra vocês no capítulo 64 de One Punch Man, vimos Blast mais uma vez em ação né Ou indo para onde ele estava tentando impedir algum acréscimo do God na história Após uma das colisões mais fortes do mangá de One Punch Man, Garou e Saitama causaram um grande impacto na terra Que pode ter feito ali ou afetado ou ter mudado até mesmo algumas coisas em relação a gravidade ou tipo de rotação que a terra tem em direção ao solo Já que qualquer tipo de coisa que saia fora do controle ali ou que saia realmente fora das imersões sobre a terra Pode afetar todos os seres humanos né Uma, sei lá, uma ilha que se mexe de lugar causa um tsunami e todo mundo vai pra bala né Então nem sei o que que isso pode acontecer com a terra de One Punch Man né Sorte nossa que é uma ficção e a gente pode realmente ver o que que o Murata e o One estão pensando disso O efeito através desse choque foi fazer com que a crosta do mar viesse para a superfície e se tornasse terra né As pessoas realmente que estavam meio que iadas num avião que havia caído Começam a pensar e observar sobre a terra que havia surgido brotado ali dos seus pés Através do impacto causado pelo Garou e também pelo Saitama E a gente observa que essa crosta do mar acaba vindo ali para a superfície criando um novo solo Como se fosse uma nova ilha ou um novo continente A gente não sabe o tamanho realmente deste lugar Mas isso pode ser até mesmo algo bom Lembra que no capítulo 163 ali o Saitama diz que tudo que o Garou faz é algo bom Que leva a algo bom Nada que o Garou faz leva a destruição Já que mesmo ele querendo destruir ele acaba ajudando os humanos E agora tanto ali os humanos podem ganhar um novo lugar para fazerem as suas casas Lembrando que na webcomic nós temos até uma saga em cima disso Mas deixa esse ponto de vista para outro vídeo A gente vai falar disso em outro vídeo para a gente poder abordar esse novo terreno que apareceu em One Punch Man A questão é que quando alguns membros do grupo do Blast aparecem Temos alguém extremamente parecido com o Boros O que levanta a gente sobre o questionamento deste vídeo Será que Blast tem o controle sobre todas as dimensões ali sobre os universos paralelos de One Punch Man? Mas como que pode o Boros estar vivo sendo que o Saitama matou ele? Como que o Boros pode fazer parte da equipe do Blast sendo que o Saitama havia trucidado ele? Vem que eu explico para você o que pode estar acontecendo Existem dois conceitos bem interessantes no mundo da ficção científica Que é a viagem no tempo e dimensões paralelas Viagem no tempo, você já sabe, existem os conceitos realmente de passado, presente e futuro Ou de linha contínua de passado, presente e futuro Ou seja, o passado, presente e futuro é só uma perspectiva nossa É como se viajássemos para o futuro ou viajássemos para o passado O tempo que passássemos no passado seria o nosso futuro E o tempo que passássemos no nosso futuro seria o nosso futuro Não existiria realmente esse termo de presente, passado ou futuro Mas sim de algo através do nosso ponto de vista De como enxergamos ali a linha temporal passar Outra coisa são as dimensões paralelas Na qual existe vários mundos, várias situações Através de escolhas Que acabam realmente acarretando através de opções Ou se e se A Marvel brinca muito com isso em What If Através das opções que você toma Pode colidir através de outras dimensões De outros seus realmente aparecerem De outros eus a começarem a brotar realmente ali Durante esses universos, em outras dimensões Pessoas que até mesmo sejam boas neste mundo Nos demais mundos podem ser ruins Mas não necessariamente essas dimensões paralelas Podem estar conectados ali A mesma situação, a mesma aparência que você A gente sabe nessas dimensões E isso, pelo que dá a entender É onde o Blast tem a capacidade de fazer as duas coisas Só pra gente não descartar A possibilidade de viagem temporal Já que o Blast mesmo fala Que ele estava preso ali Numa dimensão temporal Em relação ali ao God Por isso que ele acabou aparecendo Tanto para o Flash Quanto também para o Saitama E agora ele parece ser capaz De viajar por dimensões paralelas também A gente sabe ali através da fala do Blast De que eles estão lutando contra o God Uma equipe toda está lutando contra o God E essa equipe não é pouca bosta Essa equipe ali, ela é muito forte Pelas aparições e também pelas falas ali do Blast Ou seja, ainda não sabemos Mas o Blast parece poder navegar Por um milhão de mundos alternativos Do universo de One Punch Man Em busca ali de novos aliados Poderosos para parar o God Para finalmente pausar e trancar esse cara De uma vez por todas Em uma dimensão interessante E aqui eu vou puxar aqui um ponto bem Entre aspas mesmo Vou abrir aqui um parênteses Para a gente poder falar Eu acho muito interessante Como ali a figura do God Lembra muito o Cthulhu Até mesmo as formas como o God Ele vai interagindo Dando poderes Criando ali avatares Para que ele possa realmente ser liberto A gente sabe que o Cthulhu Ele não é um ser realmente criado Através das mitologias Ele é um conto criado por Lovercraft Mas lembra muito E até mesmo essa fala aqui do Blast Sobre essa fenda dimensional Sobre ali Ele estar selado em uma outra dimensão Lembra muito os contos do Cthulhu Sobre ali os personagens principais Do Lovercraft Tentando impedir com que o Cthulhu Venha para a Terra Impedir com que ele Seja manifestado na Terra E pelo que dá a entender Esse grupo Esse grupo de super heróis dimensionais Liderados pelo Blast Está impedindo Ou tentando impedir A manifestação do God Na Terra Da mesma forma como Os personagens de Lovercraft Tentavam impedir Que o Cthulhu Viesse para o mundo humano E isso nos leva a ideia Do por que Boros ainda pode estar vivo Não o Boros que a gente conhece Não o Boros na qual a gente viu Lutando com o Saitama Porque esse Boros É o Boros do nosso universo Da nossa dimensão Mas sim o Boros De outra dimensão E não só o Boros Da nossa dimensão Quanto também O Beast King Quanto também O Beast King Um dos primeiros Ali Oponentes Do Saitama E o mais interessante É que os dois personagens Que morreram Nas mãos do Saitama Foram escolhidos Para estar do lado Ali Do Blast Para confrontar O God Em suas dimensões Para confrontar Ali o God Através dos seus poderes Se vocês não lembram O Boros Ele era nível dragão E o nível anterior Ali ao dragão Era o nível demônio Na qual o Beast King Acabou possuindo Então os dois personagens Que lutaram contra o Saitama Estavam lutando Ao lado do Blast Lembram que o Boros Parecia alguém Que buscava um objetivo Alguma missão Algo ali Na qual acreditar Blast Parece ter dado Esse objetivo Para ele Impedir que God Quebre o selo Dimensional É um tremendo Objetivo É ter ali Alguma alusão Para se lutar Para ter realmente Uma conclusão O que poderia Acarretar Que todos os personagens Da liga dimensional Do Blast Sejam as pessoas Mais poderosas Em suas dimensões Sejam elas levadas Do número 1 Até o número 1 Minha Música 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 Música